Sou artilheiro Celécio Colômbia Não sou surfista mas posso com a onda No meu pescoço pesa várias gramas Dentro do bolso grana que faz grana Vou sustentar nessa forma maneira Nunca me apego pois é passageira Sempre rodeado elas me desejam Fã enlouquece me abraça e me beija Pela favela vou de carro bicho Preto elegante já é de costume Deus me protege mas tenho mania Na minha cintura sempre tem volume Trago Jesus dentro do coração E no pingente eu trago meu vulgo Trago a família no meu coração Bola de puto pro resto do mundo Olho minhas palavras um gole na bud Escolho a safada que vou comer hoje Meu traje de sempre clara é jacaré Exalando as mania e adidas no pé Pode me chamar de brabo Pode me chamar de puto Se passar nosso quadrado é perigo absoluto Pode me chamar de shake famoso rei das mulher Deixa na visão dos cria que tá de xre Então vai jogando, joga essa rabo Que hoje eu te pego e sequência de tapa Sem sentimentos amigo é bandido E nós já sabe que tu é treinado Eu com meu canhão Minha segurança na mão E terro dos alemão Pego essa puta com mela de cata Enquanto ela me chama vulgo malvadão Sou do nordeste, cabra da peste Treinado bem no estilo faroeste Tô delegando inimigo matando Enquanto essa grana nós pega e converte Fumo essa grana Preto com grana Não me iludo com a porra da fama Faço dinheiro na porra da pista Ano que vem eu tô lá em Bahamas Vendo um vinco de fama Muito luxo e ostentação Eu fico até em pé Mas com nós não senta não Eu tô na visão e sigo na esquina Fazendo dinheiro com a branca fina Maconha ou fumo Gosto dessa vida marolando o mesmo não existe amanhã Avisa pros cria que a gestão mudou Hoje nós tem nota e nós pode contar Quero meu bonde todinho no topo Exito nos planos certo sem falhar Se consigo me a quadrilha daqui Se bota a cara cê vai capotar Desço pra pista e volto com o seu ouro Fico milionário e invisto em a car Do meu lado só para o de raçar Sinal de gangue com a mão nós levanta Cê tá falindo devendo fiança Avante pra cima o meu bonde avança